Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre a estreia do Botafogo na temporada. Começa o Campeonato Carioca 2024, Botafogo e Madureiro nesta quarta-feira, 19h no Newton Santos. Jogo, claro que a gente sabe que tem a devida importância, é claro que depois de uma temporada cansativa, como foi em 2023, férias bem curtidas, todo mundo descansou para dar aquela repaginada de Botafogo, mas chegou a hora de se estressar de novo. A gente sabe que o Botafogo no Campeonato Carioca normalmente tem tido campanhas irregulares, campanhas em que o Botafogo não utiliza o time titular e o reserva não tem feito bom desempenho, o Botafogo ficou de fora das últimas semifinais. Então, mais um campeonato que começa com esse sentimento. Será que dessa vez vai? Será que o Botafogo já inicia o ano dessa vez azeitadinho? Porque tem a Libertadores pela frente. A pré-Libertadores, que o Botafogo acabou ficando fora da fase de grupos pelo Campeonato Brasileiro, a pré-Libertadores começa daqui a pouquinho. Daqui a um mês já tem Botafogo disputando a pré-Libertadores, duas eliminatórias pesadas para tentar chegar na fase de grupos. Então, dessa vez, a conotação do Campeonato Carioca, por mais que o Campeonato Carioca em si não valha nada, a proximidade dos jogos da Libertadores faz com que o Botafogo tenha uma necessidade de estar pronto já nesse início de temporada. Então, o Campeonato Carioca muitas das vezes vai servir também como um laboratório para o time. O Botafogo está sem laterais. Contratou o Manafá agora, mas ainda não chegou. Chega na quinta-feira. Será que o Botafogo vai utilizar o esquema com 4-3-3, que foi tradicional na última temporada? Será que vai iniciar a temporada jogando no 3-5-2, 3-4-3, algum esquema com três zagueiros? E se sim, esse esquema com três zagueiros é o que o Botafogo quer usar até o final do ano, pelo menos nesse início de ano de verdade, utilizar esse sistema com três zagueiros? Ou só não utilizou um esquema de dois zagueiros e dois laterais porque não tinha um lateral direito para treinar? São essas dúvidas que vão surgindo e só o tempo vai dizer. Daqui a pouco o Thiago Nunes vai ter a oportunidade de dar coletivo às pessoas, de fazerem perguntas para eles e aí certamente essas dúvidas vão ser sanadas pela gente e a gente vai poder ter uma ideia melhor do que esperar o Botafogo. Para esse jogo, tudo indica que o Botafogo vai com pelo menos alguns titulares. A informação que vem dentro do clube, dos treinos, é que o Botafogo muitas vezes utilizou três zagueiros e entre esses três zagueiros sempre estiveram Lucas Alter e Alexander Barbosa. Quem fazia muitas vezes o outro zagueiro era o Marçal e algumas vezes o próprio Danilo Barbosa. Então dificilmente veremos bastos iniciando a partida, pelo menos de início, né? Acho que não faz muito sentido pelas informações que a gente tem. Então, sabendo de tudo o que aconteceu e aí a gente vai explicar para vocês aqui, a gente vai conseguindo montar o time e ver o que a gente pode esperar desse Botafogo e Madureira nessa quarta-feira. Bom, primeira notícia é Alexander Barbosa inscrito no BID, né? Ele que vinha treinando como terceiro zagueiro, junto como um dos três zagueiros, né? Ao lado do Walter e também do Marçal. Então fica a dica aí que imaginamos que o Walter e o Barbosa serão dois dos três zagueiros. A outra opção, um dos que treinou bastante foi o Marçal. Marçal esse, que junto com o Tiquinho, o Botafogo teve que brigar no TJD para reduzir e transformar a pena desses jogadores que estavam suspensos desde o campeonato carioca do ano passado, em cestas básicas. Isso aconteceu na segunda e a presidente, Renata Mansur, do TJD do Rio de Janeiro, negou. Disse que não, ó. Enquanto eles não cumprirem pelo menos metade da pena, não tem como transformar essa punição em cestas básicas. Só que esses jogadores foram punidos com cinco jogos, no final das contas, cada um cinco jogos e ambos já haviam cumprido dois da Taça Rio. Ou seja, faltavam três. Cinco não tem uma metade certa, né? No futebol, por exemplo. Como é que vai ser duas partidas e meia? Não existe isso. Então o Botafogo recorreu, utilizando justamente desse argumento, dizendo que dois não é metade, mas três também não é. Então por que três e não dois? E aí para beneficiar os atletas, que são os maiores motivos da gente torcer, tem os clubes e os jogadores que podem defender os clubes. Então, para beneficiar os jogadores, o TJD entendeu que o argumento do Botafogo fazia sentido e transformou as punições desses jogadores, né? Do Tiquinho e do Marçal, em cesta básica. Portanto, tanto o Tiquinho quanto o Marçal estão liberados para o jogo contra o Madureira e qualquer outro jogo a partir desse campeonato de 2024, livres pelo menos de qualquer punição da edição anterior. Então, já que o Botafogo brigou tanto para ter o Marçal e o Marçal era uma das opções que vinham treinando, imaginamos então o time com três zagueiros, Lucas Alter, Alexander Barbosa e o Marçal pela esquerda. O John ainda não teve tempo de ser inscrito, documentação lá no Vai Lá Do Lido deu problema, ou no Santos, eu não sei exatamente qual dos dois que deu problema, mas deu problema, ainda não vai dar tempo de inscrevê-los para essa partida. Então, muito provavelmente, Gatito será o titular. Então, desvendando os mistérios aqui aos poucos, trupa do Scooby-Doo, goleiro, Gatito Fernandes, três zagueiros, imaginamos que seja Lucas Alter, Alexandre Barbosa e Marçal. No Marçal, pode ter a possibilidade de ser o Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa também foi um dos jogadores que treinou na posição, terminou jogando a última temporada como zagueiro e foi muito bem, muito elogiado por todos. Será que ele inicia a temporada na posição dele ou vai fazer mais uma vez a vez de terceiro zagueiro e acabar se consolidando? Assim como o Fluminense, o Felipe Mello se consolidou na zaga e chegou como volante, foi virando zagueiro e hoje é zagueiro, não é mais volante. Será que o mesmo vai acontecer com o Danilo Barbosa no Botafogo? Então, uma das situações para a gente ficar de olho. A informação que chega para a gente é que o Botafogo vai no 3-4-3 e não no 3-5-2. Isso significa o quê? Que além do meio de campo formando uma linha de quatro, mais à frente terá uma linha de três atacantes, aí sim com dois pontas pontas, que não se preocupem tanto em marcar para trás. Claro que vai ter a necessidade de marcar, mas se fossem no 3-5-2 eles seriam alas e teriam uma obrigação muito maior. Então, no 3-4-3, imaginamos o Tietê, hoje aberto pela ala direita, aí você tem a opção também de botar o Júnior Santos. São os dois nomes que a gente não sabe. O Júnior Santos pode ser tanto o ala pela direita como o ponta direita, enquanto o Savarino ainda não chega. Qual vai ser? Será que seria uma dobradinha pela direita de Tietê? E o Júnior Santos pela direita? Ou o Tietê joga no meio ao lado do Danilo ou do Marlon? Porque pode ser isso também. E aí o Júnior teria que fazer a ala, porque o Tietê está jogando por dentro. Então, essas variantes, essas variáveis, é que a gente vai ter que só, ainda não tem a informação 100% para a gente cravar o que vai ser. São só opções. Outra opção de jogar por dentro é o Eduardo, né? O Eduardo pode fazer, por exemplo, pode jogar Tietê, né? Tietê na direita. Por dentro você bota Marlon ou Danilo Barbosa, Eduardo e na ala esquerda você bota o Vitor Sá. Um jogador que já jogou até de ala mais defensivo, dessa vez também voltaria a ser nesse esquema com quatro zagueiros. E aí na frente você teria as opções dos rapidinhos, né? Na esquerda tem o Jefinho, na direita, se o Júnior Santos que ficar de fora, né? Quem jogar for o Tietê na ala, você pode botar o Júnior Santos na frente, tem o Cego Vinha. E aí na frente, no comando do ataque, o Tiquinho Soares, que o Botafogo brigou para que ele jogasse. Então imagino que em algum momento ele vai entrar no jogo. Pode ser durante o jogo, pode ser como titular. Imagino como titular, né? Acho que jogador assim gosta de começar jogando. Então é isso. Então vamos ver, né? Só na informação correta, 100%, só minutos antes da partida, quando houver escalação. Aí a gente vai tirar as dúvidas. Quem vai ser o terceiro zagueiro? Marçal? Danilo Barbosa? Bastos correndo por fora? Quem vai ser o ala pela direita? Tietê? Júnior Santos? E aí quem vai jogar por dentro? Tietê? Marlon? Danilo? Eduardo? Muitas opções, muitas opções. E isso vai acarretando, né? Se o Júnior joga aqui, quem vai jogar na frente? Se o Júnior joga na frente, quem vai jogar atrás? Então fica, vai ficando essa dúvida no ar que só vai ser tirada realmente minutos antes da partida. Outras coisas importantes para a gente comentar aqui nesse vídeo. Será que o Thiago Nunes vai utilizar o esquema com três zagueiros para fazer um esquema bem ofensivo? Você já imaginou um lado esquerdo com Marçal de terceiro zagueiro, Vitor Sade de ala e Jeffinho de atacante de ponta pela direita, pela esquerda? Um lado esquerdo muito forte, né? Muito forte. Será que vai ser isso? Vamos ver. Não estamos sabendo ainda exatamente o que vai ser, só horas antes da partida. O que mais? Tá. Savarino chega na madrugada de quarta para quinta e além disso o Manafá na quinta-feira. Então lógico, estão fora desses jogos e do próximo jogo também, imagino, muito perto para eles estrearem, mas vão ser inseridos no elenco, vão começar a ser trabalhados para logo mais se juntarem e se estiverem no mesmo nível físico já começar a ser utilizados. Fica aquela questão da janela que a gente sabe como é que é. Ainda faltam jogadores para chegarem de volante, de meio campo, meia, né? Alguém ali para fazer a do Eduardo, alguém ali para ajudar junto com a do Tietchan, porque primeiro volante já tem muitos. Para fazer a do Tietchan ali, a gente imagina que a negociação com a Alain é o nome escolhido, claro, mas tomara que dê certo para que ele venha. Lateral direito que a gente tinha essa dúvida, já foi contratado o Manafá e aí falta um zagueiro para suprir a ausência do Souza, Felipe Sampaio, que saíram, precisa de um zagueiro reserva para ficar ali ao lado do Bastos e um centro-avante reserva para o Tiquim. O centro-avante reserva do Tiquim foi o que a gente já vem falando aqui nas lives, né? O Botafogo vai esperar uma oportunidade de mercado, não vai fazer um investimento pesado e, portanto, não espere um grande jogador. Pode ter até certo nome, mas ele vem sabendo que vai ser reserva e também se encaixando na realidade financeira do Botafogo para um atacante reserva, que é o que o Botafogo busca. Vamos ver, a gente sabe que no Campeonato Carioca a gente torce para, ah, não precisa se importar muito, mas no final das contas acaba todo mundo se importando. Então que o Botafogo utilize os jogos para fazer os seus testes, para botar os jogadores na ponta dos cascos para o jogo da Libertadores, que é o que realmente importa, mas que o Botafogo também consiga os resultados para poder trabalhar com tranquilidade, né? Por mais que o Botafogo não use os titulares, os reservas do Botafogo tem que ter qualidade hoje, com o investimento que é feito, suficiente para vencer o Madureira jogando em casa na sua estreia do Campeonato Carioca. Beleza? Tamo junto, se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, se deu gostoso do vídeo, deixa o like, dá aquela moral, um beijo a todos, amanhã estamos de volta com mais uma live às duas da tarde. Valeu? Um beijão para vocês, bora Botafogo, estava com saudade! Tchau! 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 Tchau!